Essa é uma igreja passando o tempo maior para o Senhor, amém? Vamos colocar de verbos, porque de moleque nada é muita gente ativado, né? Então a gente precisa andar na fiação, né? Tem que andar na fiação, tem fiação aí que vai cortar. O Espírito Santo falou comigo assim, porque eu não tô voando, eu tô aqui na frente de igreja, eu não vou, vou voando pra lá, tem fiação aqui cortada. Tem fios aqui desconectados. Eu tô mandando as mulheres que estão aqui nesse ambiente, os homens também que a igreja tá ajudando, fica na fiação, porque Deus quer trabalhar, Deus quer curar mulheres aqui, Deus quer curar mulheres aqui nesse lugar. Então abre a tua boca pra adorar, tu vem pra adorar, tu vem pra buscar a Deus. Então abre a tua boca pra adorar aí. Soberano Deus e eterno, Pai. Pai, amado Pai querido, diante de ti, mestre da tarde. Pai, aquemos a nossa coisa a ti. Pai, clamamos ao Senhor. Pai, visita cada mulher. Pai, que se encontra dentro desse ambiente. Pai, que se encontra dentro desse ambiente. Pai, se encontra dentro desse ambiente. Tudo aquilo que não promete Ô Pai, nem a padeira é tirada Pelo poder do teu nome Ô Pai, vai trabalhando nas frentes E fica cada coração E fica cada pensamento Aqui, meu Senhor Apoia a pago Ô Pai, vai trabalhando em cada mulher Sentada nessa bênção Ô Pai, o Senhor quer trabalhar O Senhor quer operar O Senhor quer ter batadeira Ô Pai, vai trabalhando em cada mulher Ô Pai, o Senhor quer curar O Senhor quer restaurar O Senhor quer ropar Então, o valor de guerra Que tem o valor aqui dentro nesta noite Abre o povo pro carapara 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 Amar o Pai, Amar o Filho e Amar o Espírito Santo Amar o Espírito Santo, Amar o Pai, Amar o Filho e Amar o Espírito Santo Amar o Filho e Amar o Filho e Amar o Espírito Santo Amar o Filho e 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 Am E aí Amém. 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 Amém.